O prefeito Ricardo Nunes segue no seu projeto de destruir a cidade de São Paulo, tentando deixar uma marca eleitoral já para o ano que vem se cacifar como preferido para as eleições municipais. E eu vou explicar o porquê. Ele está retirando mais de 300 milhões de reais que iriam para a criação de terminais rodoviários, de pontos de ônibus e também de piscinões para evitar alagamentos, e passando tudo isso para a sua grande operação, a sua grande marca de gestão, que é a Operação Tapa Buraco. Não fique triste, você pode não ser um gênio, mas quase ninguém é. E isso vai causar deficiências e vai piorar muito a vida de quem mora principalmente na Zona Leste, de quem mora nas regiões de São Paulo que mais alagam, que vai deixar de ter a construção desses piscinões. Por quê? Porque o prefeito, de repente, acordou. Todo mundo que mora aqui na cidade de São Paulo sabe, né? Imagina, se mesmo em regiões, por exemplo, em Pinheiros. Se mesmo em Pinheiros, que é um bairro nobre da cidade de São Paulo, eu vejo ruas buracadas, né? Você passando, quanto mais você vai para a periferia, maior é a destruição. E a destruição na periferia vai para além do asfalto, vai para as unidades básicas de saúde, vai para as unidades de pronto atendimento, vai para as amas, vai para os céus. Isso quando eles existem em número suficiente para atender a população. Mas isso não parece ser prioridade do prefeito da cidade de São Paulo, que na verdade quer utilizar bilhões de reais, né? Todo o dinheiro que ele tem em caixa para a grande marca da gestão dele ser deixar asfalto. Meu Deus, que grande gestor. Primeiro, que ele ficou dormindo esse período inteiro. Alguém ouviu falar? Alguém viu alguma obra, algum programa da prefeitura durante os últimos meses, né? Alguém viu, desde que Ricardo Luiz assumiu a prefeitura de São Paulo, alguma ação, um plano concreto, um marco para a cidade de São Paulo que vai dizer, olha, esse aqui é o marco da minha gestão. Que dia foi isso? Esse aqui é, por exemplo, a gente pode ter várias críticas a várias gestões de vários prefeitos, né? Mas vários prefeitos, né? Se não todos eles, deixaram pelo menos alguma marca, né? Ou algum marco, algum legado para a cidade. O Maluf deixou as obras que todos nós conhecemos, né? O Kassab deixou o programa Cidade Limpa, né? Você teve vários prefeitos que tiveram, salvo engano, a Marta criou o Céus. Então, você teve vários programas de vários prefeitos que deixaram a sua marca. E o Ricardo Nunes teve a capacidade de uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, com orçamento da cidade de São Paulo, com um dinheiro que a cidade de São Paulo nunca teve. Porque, vamos lembrar, durante a época da pandemia, para que os estados e municípios não perdessem a arrecadação, né? Foi aprovada uma lei, né? Foi proposto pelo governo que aquilo que os estados e municípios perdessem em arrecadação durante a pandemia seria reposto, né? Levando em consideração aquilo que eles arrecadaram durante o período em que não tinha pandemia. Ou seja, vamos pegar o quanto nós arrecadamos enquanto não tinha pandemia, vamos corrigir pela inflação e repassar para os estados e para os municípios, já que eles vão ter uma perda brutal de arrecadação durante a pandemia. O que aconteceu? Esse dinheiro foi bem aplicado? Esse dinheiro foi bem gasto? Não. A maior parte das prefeituras, inclusive a prefeitura da cidade de São Paulo, fez caixa, guardou o dinheiro para promover obras eleitoreiras e aí fortaleceu o seu projeto político de reeleição. Tanto Ricardo Nunes, como também outros prefeitos ao redor do país que utilizaram uma situação de tragédia do nosso país, uma situação triste, né? Pior tragédia que a nossa geração já vivenciou, para fazer caixa para a prefeitura, né? Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível. Vamos lembrar, eu preciso da ajuda de vocês para espalhar minhas propostas, ideias, críticas e sugestões em relação à cidade de São Paulo. Como todos sabem, eu fui escolhido pré-candidato do Movimento Brasil Livre nas eleições de 2024 e eu preciso demonstrar viabilidade, ou seja, eu preciso demonstrar que boa parte dos paulistanos tanto me conhece, como conhece as minhas propostas, como gosta dessas propostas. E é disso que a gente vai tratar em certo ponto, em certa medida nesse vídeo, é por isso que eu peço tanto para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Mas vamos lá para a notícia, né? O prefeito de São Paulo, aqui diz a Folha de São Paulo, tirou 330 milhões de reais de terminais de ônibus e destina tudo para recapeamento. Primeiro que o recapeamento está sendo absolutamente porco, né? Quem mora na cidade de São Paulo vê que a qualidade do asfalto é muito ruim, que muito facilmente você tem um buraco e quando você tem um problema no seu carro, quando fura um pneu, quando tem um acidente, você não recebe nenhuma indenização da prefeitura pelo recapeamento mal feito. Mas você paga para que apareça na televisão o prefeito dizendo que está asfaltando a cidade inteira. Como se isso fosse um grande mérito de gestão e não fosse apenas uma obrigação. É uma coisa assim, não é uma coisa que o prefeito tem que anunciar como ó, veja o marco da minha gestão, o quanto de asfalto nós entregamos. E anotem, pode até recortar esse trecho do vídeo e depois reproduzir na época das eleições no ano que vem. O prefeito vai viver falando Colocamos tantos bilhões em asfalto, asfaltamos tantos quilômetros, garantimos transporte e mobilidade para a periferia, para a cidade inteira, qualidade de asfalto, de vida, diminuição de trânsito para a cidade inteira. Ele vai utilizar esse discurso populista, barato, mentiroso e demagógico contra a população, contra vocês, contra cada um de nós que moramos na cidade de São Paulo. Sendo que a gente sabe que, primeiro, ele deixou a cidade esburacada sem nenhum programa de recapiamento durante muito tempo, só para fazer caixa, só para guardar dinheiro. Segundo, o asfaltamento está péssimo, a qualidade está péssima. Sabe-se lá com que empresas esses contratos estão sendo feitos, que tipo de material está sendo utilizado. Só sei que é um material horroroso que você utiliza em dois meses, no máximo. Isso quando dura já está tudo destruído de novo. E o terceiro, ele fazendo todas essas obras ao mesmo tempo, gerando um caos no trânsito de São Paulo, sem planejamento nenhum para essas obras, destruindo a nossa cidade. Mas vamos lá. Isso aqui, guarde no coração você que mora nessas regiões, principalmente na Zona Leste de São Paulo. A gente sabe que o maior deslocamento da cidade de São Paulo se dá da Zona Leste para o centro. A Zona Leste, o centro, é a relação que nós temos de transporte público mais complicada, mais desafiadora, que nós mais precisamos de gestão, planejamento e investimento. Muito bem. O que o prefeito decidiu fazer? O prefeito decidiu não entregar terminais de ônibus que ele mesmo colocou no seu próprio plano de metas. Ou seja, o próprio prefeito colocou como meta criar esses terminais de ônibus e ele mesmo desistiu, tirando recursos desse programa que ele mesmo havia previsto no seu programa de metas. Deixando muito claro que o programa de metas do prefeito não é cumprir nenhum tipo de meta para a melhoria da cidade. O programa de metas dele é a meta 2024. Essa é a meta do prefeito. Então, você que mora em São Mateus, meu, me lembro aqui, pô, nós tivemos Adelaide como candidata vice do Arthur, que nasceu em São Mateus, viveu em São Mateus. São Mateus tem um problema estrutural de transporte público de muita gente que mora em São Mateus e que trabalha longe de São Mateus, que precisa desse transporte e que não vai ter porque o prefeito quer passar tudo para a Operação Tapa Buraco. Itaquera, Itaim Paulista, Jardim Miriam. O Itaim Paulista foi o bairro em que boa parte da minha família ficou quando ainda era tudo mato, né? Como os nossos pais e avós costumam dizer quando era tudo mato, né? Tinha uma rocinha aqui no Itaim Paulista em que meu pai trabalhava, né? Em que minha avó criava, ali tinha galinhas, depois meus tios iam vender na feira e etc. E desde aquela época até hoje, o Itaim Paulista, né? É uma região absolutamente... É um bairro absolutamente largado da cidade de São Paulo e vai deixar de ter um ponto de ônibus por causa desta operação do prefeito. Além disso, o prefeito desistiu de inaugurar dois corredores de BRT, né? Piorando ainda mais o trânsito da cidade de São Paulo, que ele teria o orçamento para melhorar. E de construir 11 piscinões em locais afetados pelas enchentes, né? Ou seja, você que mora na cidade de São Paulo e que mora numa região que fica alagada quando chove, tem um presente do prefeito para você. Você vai continuar com a sua região toda alagada enquanto o prefeito continua utilizando o asfalto de péssima qualidade. Quando ele poderia investir em asfalto que já existe, asfalto inteligente, né? Asfalto, muitas vezes, salvo engano, salvo engano, né? Eu me lembro de ter lido sobre, mas ainda devo me aprofundar, o asfalto borrachudo, né? Que tem uma capacidade muito melhor, né? De resiliência do seu material. Enfim, uma série de soluções que o prefeito poderia pensar ou mesmo fazer o óbvio, fazer o básico, fazer o feijão com arroz, que são os piscinões, não vai fazer para mandar tudo para a operação tapa-buraco. E o Tribunal de Contas, já muito esperto com essa manobra do prefeito, já está questionando se há irregularidades, se há ilegalidades nessa manobra. Só demonstrando para vocês que, para além de toda incompetência, que para além de toda negligência e oportunismo por parte do prefeito de São Paulo de querer explodir o caixa da cidade agora com obra eleitoreira, a gente também pode, eventualmente, ter alguma irregularidade e ilegalidade apurado pelo Tribunal de Contas do município. Música Legenda por Sônia Ruberti